Essa aqui é pra machucar de verdade Trocou o meu amor que era tudo seu Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito pra você não dar Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa O sentimento passageiro no instante acaba Vou conservar todo esse amor que é sábio de usar Não quero ver você sofrer pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz sem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Parabéns do Palha do Super-Heroes Parabéns do Palha do Super-Heroes Parabéns do Palha do Super-Heroes Pra você não dar Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa O sentimento passageiro no instante acaba Vou conservar todo esse amor que é sábio de usar Não quero ver você sofrer pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz sem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz pra não me arrepender Não quero ver você sofrer pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz sem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz pra não me arrepender Bora meu Thiago Vagueira Alô Gabriel Lima Bora Isabel que tá lado Alô Isabel Pereira Minha Vagueira Assim ó Pra balançar Bora MJ Alô meu Vipoli Com a music Assim ó Bora Luquinha Meu Fugueiro Vaga Luquinha Vaga Luquinha Vaga Luquinha Vaga Luquinha Vem Vem Amém